Manual para a equipe do Flu, toma distância para a movimentação Egídio. Lá dentro da grande área o Fred orienta a equipe do Flu, lateral batido curtinho. De Egídio para Gabriel Teixeira, devolveu o Egídio, ponta esquerda, levantou na boca do gol. Fred de cabeça tocou, tá viva, vai, caiu o Paulista, bateu o Felipe Jonathan, caiu o Nenê, bate! Gol! É do Fluminense! Nenê para abrir o placar no Maracanã, numa bobeira gigante na defesa do Peixe. Levantamento para a boca do gol, Fred tocou de cabeça para o alto para deixá-la viva. Felipe Jonathan chutou para o alto, também deixou viva. Aí vacilou demais, apareceu Nenê de primeira para encher o pé. Perna canhota para o chão, ela pingou em frente ao John, deixou o goleirão do Peixe sem chance de defesa. Nenê, 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 Nenê! De pé canhoto, pé que balança a rede. Abre o placar no Maracanã. John confere que ela está lá no fundo do seu gol, Nenê! Abre o placar no Maracanã! Obrigado.